Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa e essa é mais uma notícia polêmica e bomba que está chegando aqui para vocês. Olha só, está bombando na rede, onde identificado ator que foi baleado e morto durante gravação de videoclipe de banda australiana. Olha só galerinha, um grande ator morreu na segunda-feira após ser baleado no peito durante uma gravação de um videoclipe de uma banda de hip hop. Isso aconteceu na Austrália, a vítima foi identificada como Johan, de 28 anos, ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela polícia e as informações são de um jornal australiano, The Mirror. Segundo investigadores, a gravação acontecia dentro de um bar, que havia sido alugado pela produção do videoclipe. O disparo contra o ator teria acontecido com uma arma de fogo disparada para a gravação do vídeo. Estava rodando uma cena na qual os atores utilizavam-se armas de fogo. A pessoa morta é um dos atores que participava desta cena, explicou o porta-voz da polícia, o inspetor Tom. Inicialmente, a morte era tratada como acidental e por isso ninguém foi preso. No bar foram encontradas diversas armas que serão analisadas pela polícia. Olha aí pessoal, uma notícia que vem arrasando os fãs da banda australiana. E também impressionando muitos brasileiros pelo fato de ter acontecido isso de uma forma tão trágica. Olha aí, se você curtiu este vídeo, deixe o seu like, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações. O meu nome é Washington Lisboa e mais informações tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Juntamente com nossas redes sociais, se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho